A Secretaria de Educação de Jacareí começou as inscrições para as creches no ano letivo de 2020. Na quarta-feira o atendimento acontece das 8h às 11h da manhã. Já na quinta, o atendimento é da 1h30 às 4h da tarde. É preciso apresentar a certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço atualizado com o nome do responsável, comprovante de trabalho da mãe e da renda das pessoas da família. O endereço é a Secretaria de Educação, rua Lamartine de la Mari, número 69, no centro de Jacareí. E as crianças com necessidades especiais muitas vezes não conseguem participar de uma atividade muito importante na infância que é a brincadeira no parquinho, não é mesmo? Mas para trabalhar a inclusão, escolas da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos contam agora com brinquedos adaptados para cadeirantes, veja. No parquinho da Escola Municipal, professora Jane Palumbo, no bairro Dom Pedro I, em São José dos Campos, tem balanço, escorregador, gangorra, mas o brinquedo mais disputado é este. Só que não é um simples giragira, ele é o único adaptado para crianças com deficiência. Antes, a Emanuele e o Samuel, de 5 anos, não podiam subir na maioria dos brinquedos por causa da cadeira de rodas. Agora eles têm um recreio bem mais divertido. Esse brinquedo me chamou muita atenção porque ele dá uma sensação, até mesmo para a criança, de independência, por ser uma criança debilitada, limitada de muitas coisas. Todo brinquedo que a criança tem que participar é sempre com alguém segurando, sempre no colo. E nesse não, né? Ela está ali com todos os colegas dela e está todo mundo brincando sem que a professora precisa estar segurando. Aí ele ficou muito feliz. Quando chegou em casa, ele não fala, ele falou assim, ficou mostrando que tinha na escola, né? Ficou feliz, gostou. Ficou muito feliz, gostou. Nove escolas de educação infantil e ensino fundamental da cidade ganharam um brinquedo como este nos parquinhos. O giragira adaptado tem rampas e peças para firmar as rodas traseiras das cadeiras. Dessa forma, as crianças com mobilidade reduzida conseguem brincar de forma bem mais independente. O giragira tem capacidade para seis pessoas, dois cadeirantes e mais quatro crianças. E o mais legal dele é justamente essa inclusão. Todo mundo brincando junto. Um banco aqui e depois aqui. Aí um junto do outro. Aí todos eles podiam brincar juntos com os outros. Essas crianças hoje têm a possibilidade de brincar com os colegas, né? Às vezes tem brinquedos tradicionais que as crianças não conseguiam brincar. E hoje a gente fala que a inclusão realmente acontece em sua totalidade. Porque as crianças estão podendo, na hora do parque, estar juntas com os amigos e brincando. Independente da sua deficiência, ele está incorporado em todo o processo de inclusão que nós temos na rede municipal de educação. O brinquedo recém chegou, mas já trouxe resultados positivos para a rotina da escola. Para os cadeirantes foi algo assim muito especial. Porque estão colocando eles diante de uma oportunidade de brincar. Que é o momento mais preferido de toda a escola. E de forma igualitária, né? Dando condições de igualdade e privilegiando o brincar, que é algo essencial para a vida das crianças. A melhora também aconteceu em casa. A Letícia conta que quando a Emanuele começou a estudar aqui há dois anos, ela não interagia muito com as pessoas. Hoje já é totalmente diferente. E o brinquedo deve ajudar ainda mais nisso. É uma evolução, né? Cada dia que passa ela vai evoluindo mais, vai participando mais das coisas. A gente encerra por aqui esta edição do Bande Cidade. Agradecendo você pela companhia. Siga na Bande que você segue sempre bem informado. Tony Blade vem aí com mais notícias no Vale Urgente. Nosso encontro acontece amanhã. Espero você às 5 para 1 da tarde aqui na Tela da Bande. Uma excelente semana. Até amanhã.